Pretinha, quero ver você mexer com o salgueiro Morena, tô visando você o baile inteiro Segura a força, mutua, pira e o salgueiro Segura a força, mutua, pira e o salgueiro Quero ver, quero ver, quero ver você mexer Tô liberta, DJ Hoje nós iremos sorrir e cantar Ouvir o som do funk e dançar Solto pelo ar, livre pra voar Navegar pelas ondas do mar Nós viemos ao baile pra nos divertir A paz no salão tem o dom de nos unir E faça valer, a gata quer te ver zoar Está rebolando para lhe impressionar Cheia de emoção, é quebra até o chão Oh, 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 musa do verão Vem morena, vem no balanço A massa está zoando, eu tô de olho em você Pretinha me namora, quero lhe conhecer Você não me dá bola, mas um dia ceder Pois o coração não resiste a tentação De ilimitar os resíduos da paixão Amar é viver, que eu pude perceber Que o baile funk é o encontro de lazer Vem de uma boa, vem pra dançar Faça como a gente, olê, olá A paz se faz presente na imaginação Andando pelo céu num carrossel de emoção E na fortaleza de um mundo de ilusão Cria fantasia na magia da canção Boa liberdade com as asas de emoção Eu peguei carona pra uma nova dimensão Viajei então pra um outro lugar Longe da visão e de alguém imaginar Onde as pessoas curtiam pra valer Zoando em harmonia de um lazer Foi lindo Ei, ei, a magia chegou Quero a paz, liberdade e amor Dança, lança, um break voador Zoa com a força, mutua, pire o salgueiro Ei, ei, a magia chegou Quero a paz, liberdade e amor Dança, lança, um break voador Zoa com a força, mutua, pire o salgueiro E para as galeras vou mandar o meu abraço Fazenda, bota fogo Cavalo de aço Fauna faz quem quer E o Morro do Alemão Vila, Operária, Vidigal e Varlobão Amassada, Mineira, Adeus e Urubu Santa Cruz, Oswaldo Cruz E o Morro Azul Campinho, Pombal Bora é o Morro do Galo E vai um alô pro Mulão de São Gonçalo Joquei, Boa Vista, Boaçu, Catarinão Popói, o Paraíso, Fazenda e Chumbadão Rodo e Martins, lindo, Parque Camarão Cruzeiro, Maribondo, a Estrela e o Escadão Viana e Madama, carecas do canal Pecado e Feijão, o Toa e a Central Menino de Deus e a Massa da Favela Eram as mais visadas na imagem de uma tela Sorri, era tão legal Bombeiro, Mulão Voando no pézinho, acenando com a mão Ei, ei, ei A magia chegou Quero a paz, liberdade, amor Dança, dança Um brinque voador Voa com a força, motua, pira e o sol guerreiro Ei, ei, ei A magia chegou Quero a paz, liberdade, amor Dança, dança Um brinque voador Soa com a força, motua, pira e o sol guerreiro É Soa com a força, motua, pira e o sol guerreiro Sol guerreiro Soa, doa, doa Soa com a força, motua, pira e o sol guerreiro Sol guerreiro Soa com a força, motua, pira e o sol guerreiro Sol guerreiro Sol guerreiro Sol guerreiro